Boa noite a todas e a todos. O presidente Lula, quando nós começamos essa caminhada, falou, olha, nenhuma campanha é fácil, toda campanha é difícil, mas ela vai ser muito bonita. E o presidente Lula tinha razão, uma campanha bonita. Nós percorremos o Brasil de norte a sul e a gente viu a esperança da população em resgatar o Brasil como um país de governo democrático e solidário. E essa noite maravilhosa, não se faz uma campanha em cima de moto, seata ou jet ski, mas faz uma campanha participativa, plural, com participação dos movimentos sociais, dos artistas, ouvindo, interagindo. Então, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Se na primeira eleição do presidente Lula, que ele se elegeu presidente da República, a esperança venceu o medo, agora a esperança vai vencer o ódio, que é ainda mais importante. Faltam cinco dias para a gente fazer um esforço com os amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, para encerrar já no primeiro turno. O povo não aguenta mais, não aguenta esperar mais. Melhor para o Brasil, melhor para o povo, melhor para o social, melhor para a economia. Vamos juntos nesse trabalho. Eu tenho fé e peço a Deus que guie a decisão e o voto dos brasileiros. Vamos juntos. Senhoras e senhores, Maíra...